Agora a gente fala sobre as convenções em Pontal do Paraná. No último sábado, o partido PSB de Pontal confirmou Marcos Fioravante, o Casquinha, como candidato a prefeito do município. O PSB, partido socialista brasileiro de Pontal do Paraná, apresentou no último sábado Marcos Fioravante, o Casquinha, como candidato a prefeito do município. A convenção aconteceu na Chácara dos Tomates e contou com a presença dos filiados do partido e convidados. Sinto-me tranquilo, confiante, quanto até a minha própria inigilidade, que todo mundo diz que existe, não existe, sou tranquilo quanto a isso aí. Tenho uma segurança que me dá uma tranquilidade quanto a gerir novamente o nosso município, porque eu estou com um homem do lado, que será meu vice, que tenho certeza vai fazer a diferença. O partido confirmou também o empresário João Carlos Ribeiro como candidato a vice-prefeito. Nós estamos aqui juntos, Casquinha e eu, dessa vez confiante de que o Casquinha, com o apoio que podemos dar a ele, com a equipe que nós queremos formar, nós vamos fazer alguma coisa absolutamente diferenciada para o município de Pontal.